Música Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal Old Gamers Hey galera, estamos aqui pra falar do McWarrior 5 Mercenaries Cara, deixa eu só contar uma história rápida antes de eu começar, que é um primeiro contato que não é bem primeiro contato, tá galera? Esse jogo, pessoal, eu pedi mais ou menos um lançamento pra produtora, acho que foi em junho, mais ou menos começou a dar as chaves, um pouco antes Cara, e tipo, cagaram, né, pro meu pedido, assim, normal Esses jogos maiores, assim, as produtoras priorizam os canais grandes, né, então eu falei, ah, deixa quieto Aí eu acabei esquecendo a With Drown, né, que é tipo, desistir do pedido E ficou lá parado, galera Aí agora, tipo, meses depois, né, julho, agora setembro Praticamente setembro a gente tá, né Quase três meses depois veio a chave, galera, ó, então Acredite nos seus sonhos Aí eu comecei a jogar, tal, esqueci de gravar o primeiro contato com o jogo, né Falei, ah, vou jogar, vou ver qual é que é E, cara, comecei a jogar, a proposta do jogo é muito, muito interessante, cara São uns robôs gigantes, muito legal, como vocês estão vendo aí de fundo É bem legal, ainda mais quem gostou do círculo de fogo, né, dos filmes lá Apesar de não ter os monstrão aqui, né, só mais os robôs Cara, é uma variedade de robôs muito legais, assim, de mechs, né Tem gente que não gosta de chamar de robô, os caras que são aficionados em mechs Que não gostam de chamar de robô Tá, os mechs São mechs gigantes, assim, muito legal E, cara, você personaliza tudo, cara Dá cor, a arma que ele vai usar E a distribuição do peso E como vai controlar E se vai ter uns jetpacks Assim, é um jogo extremamente interessante Pelo que eu vi nesse primeiro contato que eu fiz com ele, galera Vocês estão vendo o gameplay aí de fundo Mas, tem alguns pequenos poréns, galera Primeiro, assim, pra mim no Xbox One Fat Ele não rodou tão legal Eu vi que ele dá umas cravadas, assim, que Cara, são bem chatas, assim Estragam um pouco do seu gameplay, tá ligado Incomodam, chega a incomodar Outra coisa que me incomodou Não tem texto em português E, assim, o jogo é muito detalhista Tanto na missão Então, tipo, você tem que saber o que você vai enfrentar Pra que tipo de arma que você vai usar Você não pode ir com um armamento pesado Se uma missão for muito frenética E você também não pode ir com um armamento muito leve Se for tretar com outros mecs Então, cara, você tem que fazer tudo um estudo Do que você vai enfrentar pela frente E nisso acaba incomodando um pouco Porque ele não tá em português, tá ligado? E eu não tenho inglês fluente Eu consigo até me virar bem Mas eu já me afastar um pouco do jogo E essa parte muito detalhista, galera Na fase que eu tô, assim, com muito jogo pra fazer Com um backlog enorme Pra jogos que eu quero jogar pra mim mesmo Às vezes nem pra trazer no canal Mas jogos que eu quero jogar Então isso acaba me afastando um pouco do jogo, galera Eu vou passar aqui pra vocês os valores Vocês estão vendo o gameplay de fundo aí E é um jogo bem de nicho, né? Se for ver, não é pra todo mundo, assim Mas apesar disso, é um jogo legal, galera É um jogo interessante Se você tiver um inglês legal Se você tiver um console, provavelmente um One X pra cima Vai rodar bem melhor Também um Playstation 4 próprio, assim, vai rodar bem melhor Aliás, falando dos consoles, galera Deixa eu repassar os preços pra vocês do jogo aqui Vamos lá, pessoal No Xbox Tá saindo um R$112,45 E um detalhe, galera Ele está disponível no Game Pass e eu nem sabia Se eu soubesse, teria jogado antes Então tá aí, galera Uma ótima oportunidade pra você testar o jogo Você nem precisa comprar Ver se você gosta do jogo e tal De repente você tem uma opinião totalmente contrária a minha Você pode agregar aí nos comentários Eu vou ficar muito feliz Cara, sinceramente, eu não sabia que ele estava no Game Pass Não vi ele lá E, cara, outro detalhe também Eu não sabia que ele era exclusivo da Xbox E do PC, né? E falando no PC, ele tá saindo na Steam Metade do preço, né? R$57,99 E no Playstation, pelo que eu pesquisei Não tem, assim, uma possibilidade de data de lançamento Galera Mas, ó, já tá no Game Pass Dá pra dar uma jogada Dá pra sentir como que é o jogo Ver se você gosta Dá uma chance pro jogo Não tenho mais muito o que falar, galera Eu teria que jogar mais Mas, por enquanto, ainda não vou me aprofundar muito nele É mais pra estar passando, assim Até pra cumprir a produtora, né? Vou esperar um ano pra lançar o review também Ah, tô brincando Galera Então é isso aí Se não for inscrito no canal ainda Se inscreve aí Dá aquela porrada no sininho Deixa o like pra valorizar o vídeo e o canal, beleza? Um grande abraço a todos OLD GAMERS I am wicked, you're insane But I wouldn't have it any other way If we're knocked out, we'll go the distance Pound for pound We're a perfect match, pulling punches A toe to toe We're always on the road We're so glad We're so glad We're so glad